Olá, queridos! Nesta semana, mergulhamos em uma série de temas que nos levaram diretamente ao coração das controvérsias em Jerusalém, eventos decisivos que marcaram a caminhada de Jesus em direção à cruz. Primeiro, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9, verso 9 a 10. Esse ato não foi apenas um cumprimento profético, mas também uma declaração do seu reinado humilde e pacífico. Mesmo ao cumprir grandes propósitos, Jesus escolheu o caminho da humildade, ensinando-nos que cumprir a vontade de Deus não requer exaltação própria, mas uma postura de humildade. Jesus, embora fosse o Messias, o rei escolhido, entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, um animal humilde, em vez de um cavalo de guerra, que seria símbolo de poder e conquista. A verdadeira grandeza não está em exibir poder ou status, mas em agir com humildade. Devemos lembrar que o serviço e a simplicidade refletem o caráter de Cristo. Apesar da multidão o aclamar com ramos e gritos de hosana, Jesus sabia que sua verdadeira missão não era estabelecer um reino terreno glorioso naqueles dias, mas oferecer-se em sacrifício e inaugurar o reino espiritual da graça. Jesus também amaldiçoa uma figueira sem frutos e, em seguida, purifica o templo, expulsando os cambistas. Esses eventos mostram a indignação de Jesus contra a hipocrisia e a corrupção espiritual. A lição prática é a necessidade de autoavaliação constante para garantir que nossas vidas estejam produzindo frutos verdadeiros como justiça, bondade e amor. Além disso, devemos estar atentos para purificar o templo do nosso coração, eliminando atitudes ou comportamentos que possam corromper nossa relação com Deus e com os outros. Nesta semana, vimos também que os líderes religiosos desafiaram a autoridade de Jesus ao questioná-lo sobre a sua entrada triunfal e suas ações no templo. A resposta de Jesus revela que a verdadeira autoridade vem de Deus e não dos homens. A lição prática é a importância de basear nossas decisões e ações na autoridade da palavra de Deus e não na opinião popular ou em pressões externas. Precisamos buscar a aprovação divina, vivendo de acordo com os princípios bíblicos, mesmo quando isto contraria as expectativas ou normas sociais. Jesus também responde a uma tentativa de armadilha dos fariseus sobre o pagamento de impostos a César. A sua resposta, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nos ensina a equilibrar nossos deveres terrenos com a nossa responsabilidade espiritual. A lição prática é sobre administrar nossas responsabilidades civis e espirituais de maneira que ambas honrem a Deus. Devemos cumprir nossas obrigações no mundo, seja no trabalho, nos estudos ou nas finanças, com integridade, enquanto mantemos a nossa lealdade e devoção a Deus como nossa prioridade máxima. Finalmente, Jesus ensina sobre o maior mandamento, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Essa passagem resume toda a lei e os profetas, mostrando que o amor é a essência da vida cristã. A lição prática é que devemos fazer do amor a Deus e ao próximo o fundamento de todas as nossas ações. Em cada decisão devemos nos perguntar, isto demonstra amor por Deus? Isso beneficia e edifica o meu próximo? Viver de acordo com esses mandamentos significa que amar a Deus é a raiz, amar o próximo é o fruto. Não há árvore saudável sem ambos. O amor a Deus nos conecta ao céu. O amor ao próximo reflete o céu na terra. Você está diante de um convite divino. Jesus escolheu a humildade ao entrar em Jerusalém, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir. Como você pode viver essa humildade hoje? Jesus nos alerta sobre a necessidade de produzir frutos verdadeiros e purificar o coração. Há algo em sua vida que precisa ser transformado? O maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. As suas ações refletem esse amor? Você está disposto a deixar esse amor guiar suas escolhas? Agora é o momento de decidir. Jesus te chama a uma vida de humildade, pureza e amor. O que você vai responder? Ore comigo. Pai querido, obrigado por estudarmos a lição desta semana. Ao receber esse convite de Jesus, nos ajuda, Pai, a amar como o Senhor amou. A amar intensamente a humanidade, porque amamos a Deus em primeiro lugar. Ajuda-nos a ter uma vida de humildade e serviço. Fazendo o que é certo, porque é certo. E deixando as consequências em Tuas mãos. Eu entrego essa pessoa querida que ora comigo nesse momento, rogando a Tua bênção sobre a vida dEle, sobre a vida dela e sobre a família de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.